Joga com um a mais desde o primeiro minuto desta segunda etapa, a equipe do Paysandu, olha o levantamento à área, quem sobe? O desvio! Gol do ABC! Lucas Douglas, camisa número 99 do ABC no jogo, ele consegue testar essa bola, manda para o fundo do gol do Thiago Coelho, que não conseguiu a defesa, o ABC esperta, o ABC machuca o Paysandu na Curuzu agora, Lucas Douglas para a clara aberto, 0 para o Paysandu, 1 para o ABC! De toquinha, de natação e tudo, Lucas Douglas coloca essa bola no fundo do gol, a primeira finalização do ABC na partida, mas isso é o futebol, na primeira oportunidade que conseguiu mais clara pelo lado do campo, o ABC jogou essa bola na área, e aí o Lucas Douglas, homem de confiança do Maquio...